Agradeço, novo deputado. Com a palavra, deputado Rubens Pereira, um minuto. Eu agradeço, presidente. É para registrar os trabalhos da comissão que vai atualizar o Código e o Processo Penal. A nossa legislação Processo Penal é de 1940, com pequenas atualizações de 1984, está defasado. É necessário que nós atualizemos a legislação, que nós combatemos a impunidade e que dê maior celeridade para, inclusive, garantir direitos. Fui escolhido também pelos nobres deputados da comissão como um dos subrelatores. Irei ficar responsável pela parte de prova, processo e procedimento. O objetivo é democratizar o debate, fazer audiências públicas no âmbito da comissão, fazer conferências nos estados, trazer academia, OAB, Ministério Público, Judiciário, as polícias, ou seja, fazer um grande debate para poder atualizar, de uma vez por todas, o nosso Código e o Processo Penal.